Quando se trata de Débora Seco, já sabemos que o clima esquenta por aqui, né? Só de lingerie, a artista relembrou um ensaio super sensual com o maridão Hugo Moura. Até mordida no bumum, teve. Os internautas, claro, não perdoaram e logo brincaram com a notícia, envolvendo a apresentadora Giovanna Elben. Olha o que ela perdeu, referindo-se ao convite a fazer um trisalto. Tchau, tchau.